Bom dia a todos A gente já encheu, tá vendo? Já terminou o revestimento Já encheu o tanque Temos a nossa coluna de concreto aqui Pra ajudar a fixar os airlifts Tá vendo? E agora nós estamos fazendo o filtro Pra vocês prestarem atenção, a gente completou aqui Depois que tu enches Tu consegue ver Quanto tá faltando De reboco na beira Então a gente vai enchendo Quando vai chegando perto a gente vai completando Pra ficar tudo no nível Aí Como ficou longe dos outros tanques Em declive A gente não vai unir os tanques Como a gente ia fazer inicialmente Com o filtro O que a gente vai fazer é um filtro Separado, tá? Esse cara aqui É o filtro que a gente tá fazendo Vamos Fizemos grande assim Porque teoricamente a densidade desse tanque aqui Vai ser muito alta E aí Nós colocaremos um airlift aqui Que manda o cano Vem embora Direto pra cá Tá vendo? Aí começa a encher esse filtro E volta pra lá Por gravidade Tá? A gente vai baixar essa borda aqui Pra ficar bem próximo ao nível Que vai ficar estável E aí o airlift vai encher o tanque Aí transborda Transborda Por aqui Pra gente Voltar Fizemos a instalação da água Tá vendo? Aí enchemos o tanque Até parar de pingar A nossa boia Que é onde vai ficar o nível Tá bom? Esse é o nosso primeiro sistema Que a gente tá montando em 2019 Grande abraço a todos Qualquer coisa É só perguntar nos comentários Até logo